Olá, bom dia! Presidente Lula já está na Argentina em primeira viagem internacional para fortalecer laços com a América Latina. Em Buenos Aires, ministro Paulo Pimenta anuncia parceria na área de comunicação. Crise humanitária em Terri Anomami. Presidente Lula visita indígenas em Roraima e governo declara emergência em saúde pública. A Força Nacional do SUS recebe inscrição de profissionais de saúde voluntários. Segunda-feira, 23 de janeiro, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula desembarcou ontem à noite em Buenos Aires, na Argentina. Hoje, ele tem encontro com o presidente Alberto Fernandes, onde vão ser assinados acordos entre Brasil e Argentina. A viagem internacional é a primeira desde que Lula assumiu o mandato. O presidente Lula escolheu a vizinha Argentina como o primeiro destino na agenda internacional como chefe de Estado. É a primeira viagem oficial ao exterior desde a posse. Passadas apenas três semanas da posse, o Brasil volta ao mundo e com uma primeira escala obrigatória na região, começando pela Argentina. A visita à terra dos hermanos pretende mostrar que Brasil e Argentina estão mais próximos do que nunca. O Brasil é o principal sócio comercial da Argentina. Já o país vizinho ocupa a terceira posição como destino e origem das exportações e importações brasileiras. É um importante parceiro comercial do Brasil, bastante tradicional. Esteve sempre no topo dos três primeiros parceiros comerciais brasileiros com o país individualmente. É um mercado de destino muito importante para as nossas exportações, particularmente de bens manufaturados. O presidente Lula vem à Argentina com o objetivo de fortalecer essa agenda comercial, mas também de estreitar laços políticos entre os dois países. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a intenção é retomar parcerias na área de comércio, investimento, integração financeira e energética e infraestrutura. E também nas áreas de defesa e combate ao crime organizado. Durante a visita, os dois países vão firmar um acordo em cooperação científica e logística nas estações que têm em comum na Antártida. As negociações incluem ainda a criação de um gasoduto entre a Argentina e o Brasil. A integração gasífera tem um grande potencial para ser um dos eixos estratégicos da nossa relação, não só para a dinamização das relações econômicas, investimentos e geração de empregos, mas também para um objetivo que é fundamental do Brasil, que é a segurança energética. O ministro da Secretaria de Comunicação Social destaca o valor simbólico da visita do presidente Lula à Argentina. Uma demonstração do respeito e do reconhecimento do que significa para nós a parceria com a Argentina e especialmente um projeto de construção, um projeto para toda a América do Sul, da América Latina, um projeto de soberania para toda a nossa região. E o ministro da Secretaria de Comunicação Social da presidência, Paulo Pimenta, visitou a TV pública argentina. O Brasil vai firmar convênio com o país vizinho para compartilhar informações e conteúdos. O ministro Paulo Pimenta foi recebido pela presidenta da TV pública argentina. Juntos percorreram parte das instalações e se reuniram para afinar um convênio, uma parceria entre a EBC e o canal público argentino. A TV pública argentina nasceu na década de 50, foi o primeiro canal público da América Latina. A programação mistura cultura, informação e entretenimento. Este ano, a TV pública foi o único canal aberto a transmitir a Copa do Mundo aqui na Argentina. Da presidenta do canal, o ministro ouviu as semelhanças com a nossa comunicação pública, como os canais públicos de notícia, agência de notícias e rádios que fazem a comunicação e integração no interior dos países. Já o ministro contou que a EBC está sendo reestruturada com o objetivo principal de retomar a comunicação pública e a credibilidade das informações governamentais. Paulo Pimenta propôs incluir a comunicação entre os acordos bilaterais Brasil-Argentina, além do convênio entre as empresas. Nós queremos ampliar o diálogo com os nossos parceiros aqui na América do Sul. Nós temos muita coisa para fazer juntos, não só na área do jornalismo, mas na produção cultural, na programação infantil, na área do esporte. Eles têm uma experiência muito importante da sua agência de notícias, da sua rede de rádios. Eu acho que a gente tem muito a mostrar daquilo que a gente faz, mas temos também muito o que aprender com eles. A presidenta da TV pública destacou o papel da comunicação na integração regional e entre os dois países. Vamos firmar um convênio de colaboração mútua, de intercâmbio de conteúdos, de coproduções. No sábado, o presidente Lula viajou até o território Yanomami, em Roraima, para ver de perto a situação dos indígenas. Com um cenário de desnutrição e abandono, o Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública na região. E a Força Nacional do SUS está recebendo inscrições para novos voluntários em busca de reforço para a crise humanitária. O motivo da preocupação é visível e está disseminado entre crianças e adultos Yanomamis. Por conta da desnutrição, o Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública de importância nacional em território Yanomami. Uma equipe da pasta chegou à região há uma semana e está fazendo um diagnóstico da situação. Isso significa que nós, com isso, tenhamos mais condições de agir rapidamente frente à situação que a missão da Força Nacional do SUS, com a FUNAI e vários entes, estão aqui trabalhando para fazer primeiro diagnóstico da situação, mas já tomando medidas. Precisamos também responsabilizar a gestão anterior por ter permitido que essa situação se agravasse ao ponto de chegar aqui e a gente encontrar adultos com peso de criança e crianças em uma situação de pele e osso. Localizado na região leste de Roraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, o território Yanomami tem cerca de 9 milhões e 600 mil hectares e abriga mais de 30 mil indígenas. Aqui na Casa de Apoio à Saúde Indígena estão sendo atendidas cerca de 700 pessoas. Boa parte delas são crianças. Eles chegam aqui desnutridos e, nos casos mais graves, afetados pela pneumonia e pela malária. Nos próximos dias, um hospital de campanha deve ser montado aqui para reforçar os atendimentos. Este indígena da etnia Makochi, de Raposa Serra do Sol, identifica no garimpo ilegal a principal causa do problema enfrentado pelos Yanomamis. Quando começa a trabalhar com o mercolho, aí vai jogando aquele tipo veneno, né? Que peixe come, quando a pessoa come peixe, a pessoa fica doente. O que está acontecendo aí no Mal, né? E água também, né? Água suja, não pode, né? Hoje, depois que saíram os garipeiros, nós estamos muito sadinhos, muito bem ali, porque a água limpa, peixe limpa. Na visita que fez a Casa de Apoio à Saúde Indígena em Boa Vista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ouviu lideranças indígenas e determinou medidas para socorrer a população. O governo federal vai cuidar para que o povo indígena tenha saúde de primeira qualidade em cada comunidade que vocês morarem. Em cada comunidade. É os médicos que têm que estar lá e não vocês que têm que ficar procurando médicos. Isso vai custar dinheiro? Vai. Mas isso não é gasto, isso é investimento na sobrevivência do povo indígena, que é responsável por grande parte da cultura que o povo brasileiro herdou. E integrantes da Força Nacional do SUS chegam à Boa Vista nesta segunda-feira. Uma estrutura provisória do Exército foi instalada para apoiar os atendimentos. Além desse suporte na capital de Roraima, a ideia é reforçar os atendimentos nas aldeias. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, vai determinar a abertura de inquérito policial para apurar o crime de genocídio e crimes ambientais na região do povo Yanomami. O presidente Lula sancionou a lei que considera agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias como profissionais de saúde. Os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias passam a ter o direito, por exemplo, de acumular cargos públicos. Segundo o governo, para este ano está prevista a destinação de cerca de 10 bilhões de reais para o fortalecimento do trabalho de atenção básica à saúde, um aumento de 27% em relação ao ano passado. A ministra da Saúde destacou o papel desses agentes no SUS, o Sistema Único de Saúde. Estamos ainda numa epidemia de emergência de Covid-19, em que as vacinas contribuíram tanto e acho que a força dos agentes de saúde foi e continuará a ser fundamental, pensando aí o futuro da saúde do Sistema Único de Saúde. A nova legislação pode beneficiar 61 mil agentes de combate às endemias que exercem o trabalho de prevenção de doenças como dengue, zika e chikungunha e 265 mil agentes comunitários que atuam no campo da saúde da família em ações domiciliares, comunitárias, individuais e coletivas. Há 18 anos trabalhando como agente comunitário de saúde no Distrito Federal, Hermelina diz que o reconhecimento como profissional de saúde vai trazer melhores condições de trabalho. Até então a gente era considerado como trabalhadores da saúde, não profissionais. Isso implica em várias questões, inclusive na nossa insalubridade. Na cerimônia, o presidente Lula parabenizou os profissionais e disse que a sanção da lei representa uma conquista para a categoria. Parabéns pela conquista de vocês, porque a luta é que faz a lei e sem luta a gente não conquista nada. Um abraço, parabéns aos agentes comunitários de saúde. E após essa cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais falou sobre a relação do governo com o Congresso Nacional. Padilha destacou algumas pautas consideradas prioritárias e disse que a expectativa do governo é contar com a colaboração dos partidos. Nós já temos a maior frente ampla de apoio ao presidente Lula, com os 10 partidos que indicaram menos para o ministério. Isso vai crescer ainda mais nos próximos dias. E acredito que nós vamos também contar com a colaboração de partidos que hoje se declaram oposição, mas que dependendo dos temas podem votar junto conosco. Já aconteceu isso na aprovação da PEC no final do ano. E acredito que os partidos, inclusive se declaram de oposição, terão a postura de diálogo no debate da reforma tributária, no debate do marco fiscal, da retomada dos programas sociais como o novo Bolsa Família. Eu acho que nós temos tudo para ter um diálogo bastante positivo com a Câmara e com o Senado. O Exército Brasileiro tem novo comando. O ministro da Defesa anunciou a troca do comando do Exército, que estava a cargo do general Júlio César de Arruda desde dezembro. Quem assume agora é o general Tomás Ribeiro Paiva. A decisão pela troca foi anunciada no sábado. No lugar do general Arruda, entra o general Tomás Ribeiro Paiva. O general Tomás Miguel Ribeiro Paiva era o atual comandante do Comando Militar do Sudeste. Ele está no Exército desde 1975 e já atuou em missões importantes, como a do Haiti e também na pacificação do Complexo do Alemão. Na semana passada, o general disse em um evento que o resultado das urnas deve ser respeitado. O anúncio oficial da troca de comando foi feito pelo ministro da Defesa, depois de uma reunião com o presidente Lula. As relações, principalmente no comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança. E nós achávamos que nós precisávamos estancar isso logo de início, até para que nós pudéssemos superar esse episódio. A gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima segunda-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.